Olá, se a crise política que ameaça abreviar o mandato de Dilma Rousseff fosse um seriado, esta semana seria o final de uma temporada. Aconteceu de tudo. De uma carta pesarosa do vice Michel Temer para presidente, passando por sessões de pancadaria na Câmara e culminando com uma cena típica de folhetim. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, entornou uma taça de vinho no senador José Serra, no jantar de fim de ano dos senadores na quarta-feira. A festa, pela simbologia dos personagens que reuniu e pelo que se conversou, foi uma espécie de baile da ilha fiscal do governo Dilma. Cátia, ministra e amiga de Dilma, conversava sobre impeachment com senadores e com Temer. Este, por sua vez, teve uma longa conversa de mais de 15 minutos com Fernando Collor, que renunciou para escapar do impeachment em 1992. O mesmo Collor, aliás, vaticinou que acha que a presidente não chega ao fim do mandato porque as ruas serão implacáveis. Diante de tantas emoções, nesta quinta-feira da ressaca, ministros, deputados e senadores eram unânimes em dizer que o recesso virá bem a calhar para esfriar os ânimos e preparar a temporada de 2016, que já vai começar eletrizante. Esta e outras informações no radar online em deseja.com. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí